Se eu voar sem saber onde vou Se eu andar sem conhecer quem sou Se eu falar e eu vou choar com a manhã Eu sei Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Só Deus sabe o que virá Só Deus sabe o que será Não há outro que conheça tudo o que acontece em mim Se a tristeza é mais profunda que dor Se este dia já não tem sabor E no pensar que tudo isto já pensei Eu sei Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui Na incerteza de saber o que fazer, o que querer Mesmo sem nunca pensar Que um dia eu farás passar Não há outro que conheça tudo o que acontece em mim Obrigado 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 Obrigado.